Depois de dois anos sem festa por conta da pandemia, o carnaval de 2003 chegou com muita expectativa para os foliões. No entanto, pra quem gosta, né, do bloco pé de cana, as bebidas alcoólicas, a ressaca no dia seguinte pode ser cruel. Pensando nisso, fomos atrás de uma especialista, uma especialista que deu dica de como amenizar os sintomas pra quem exagerou evitá-lo após a folia. Confira na reportagem. Chegou o tão esperado carnaval. Época de festa, bloquinho e desfiles. Mas com esse clima de folia, é importante que a população não se esqueça de evitar o consumo excessivo de álcool. Que além de afetar diversos órgãos e funções do organismo, como o fígado e a imunidade, pode trazer prejuízos instantâneos à saúde e uma desagradável sensação no dia seguinte, a indesejável ressaca. João Brito conta que já teve muita ressaca, mas que isso não o impede de cair na folia novamente no dia seguinte. Muitas vezes já fiquei de ressaca. Pra ressaca, eu só ia dormir, deitava pra passar a ressaca, tomar água, suco, refrigerante. E só isso mesmo. Outro dia só alegria de novo. Diferente de João, alguns três laguenses até pararam de beber para não precisar passar pela ressaca de novo. Horrível! Mas graças a Deus, Deus me encontrou em 2011 e eu não bebo mais. Já fiquei de ressaca várias vezes. Foi horrível. Mas ultimamente eu não bebo mais, então estou tranquilo. Já não sinto aquela que é muito desconfortável. Nunca gostei muito de beber, porque a ressaca pra mim é uma coisa insuportável, horrível. Mas o que o álcool pode trazer no corpo da pessoa? Ele pode afetar a alteração da absorção de nutrientes, contribuir para o sobrepeso, aumentar a circunferência abdominal, alterar a flora intestinal, interferir na imunidade, contribuir para a cirrose e prejudicar a pressão. A ressaca realmente é o terror de quem bebe. O mal-estar do dia seguinte é uma grande preocupação para quem gosta de curtir as festas. A nutricionista Juliana Prado esclarece por que isso acontece com o nosso organismo. É que o álcool é uma substância extra, que a gente não é acostumado a estar tomando todos os dias. Então aí o que acontece? O metabolismo vai estar todo envolvido em tirar esse álcool do seu corpo. Então vai acontecer a desintoxicação. E aí quando tem uma quantidade muito grande de álcool, aí vai sobrecarregar demais o fígado. Por isso que você vai sentir dor de cabeça depois, vai sentir mal-estar, cansaço, porque sobrecarregou essa função hepática. Ninguém está livre de ficar de ressaca, principalmente durante o carnaval, onde o consumo das bebidas alcoólicas aumenta drasticamente. Mas será que os três lagoenses sabem o que fazer para evitar os sintomas que vêm depois da bebedeira? A dica é você estar sempre consumindo um pouquinho de água, intercalando a água entre um copo e o outro, para você não ficar tão mal. E alimentos também, não associar com comidas muito gordurosas, por exemplo, como sempre associa. Sempre do lado da cerveja tem um torresmo, uma coisa assim, aí piora a situação. Depois fica mais difícil estar eliminando essas substâncias. O interessante é fazer um petisco de salada e fruta, para não sobrecarregar o fígado e intercalar com água ou água de coco. Mas e no dia seguinte, como curar a ressaca? A nutricionista explica como se cuidar nesse período de festas. Durante esse dia é uma alimentação desintoxicante, então evitar as carnes vermelhas, dar preferência mais para as carnes brancas. Você pode fazer aquele suco detox com couve, gengibre, aí mistura uma maçã junto. E pode colocar uma laranja também, para ajudar a repor esses carboidratos, né? Para ajudar a dar um aporte melhor de limpeza do seu corpo. Você pode fazer um suco de cenoura, misturar cenoura, beterraba, gengibre, laranja. Você vai ver que você já vai melhorar, porque vai aumentar a sua glicemia. Então, tudo que tem carboidrato ajuda nesse período aí de pós.